Eu acho que é inevitável nós falarmos sobre isso, porque a diferença pontual é grande entre nós e os dois primeiros. Nós precisamos de gente que nos ajude, naturalmente. Gente que torne o plantel mais competitivo no seu todo. Eu acho que nós precisamos. Relativamente à Taça da Liga, eu acho que tem a mesma importância, porque quer nós vencêssemos aqui ou não, a Taça da Liga nós queremos ganhá-la. Portanto, não acho que tenha mais importância pelo resultado de hoje. Tem a importância que tem, que é muita. Nós somos o Sporting, o ano passado ganhou, portanto é o vencedor em título e queremos defender esse título. Portanto, tem a importância que tinha mesmo que nós tivéssemos ganho ou que o empate tivesse sido o resultado.